Música Líder Igreja Católica Timor-Leste, Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva HDB, a tua exigência, a fã exerce direito voto e a centro votação Bidau Leste Dere, Domingo Né. Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva HDB, a decisão saída de Itmac Iha, no da decisão povo união, tem que respeitar no cimo roupaz. Depois da eleição de catequia, dia 19, de Ocese, Galma Creda, organiza Marça da Paz, e da maioria russa e Itania Partido Político, ser representante, marca, manifesta, desejo comum, e da república catequia, 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 a maioria expressa, e da maioria não tem o povo que apresenta a manhã, a pobreza, catequia, 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 catequia. A gente tem oportunidade para melhorar o programa, o programa de trabalho, a campanha que tem a gente, a gente 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 tem oportunidade. Nós não somos de uma nação democrática, mas nós vamos continuar, vamos continuar, vamos educar o povo, nós vamos aprender a democracia, o processo de trabalho. E a Biba Iné, líder igreja católica de Morales, este anemos, congratula o líder partido político Sira, no russo ato esforço na FATEM, educa militante Sira, o de belíssimo resultado eleição parlamentar de Nangné. Total eleitor suku Bidau Lesidere, posto administrativo na infeto munisipi dele, hamuto, kreihung, idaresing, composto husi comunidade aldeia rua, hanesang aldeia lesidere no aldeia capela. Le Paul Dine de Carvalho, Jacinto Fuka, Jemen.